Meus amigos e minhas amigas, tenho pensado muito sobre o caminho que as nossas vidas tomaram. O futuro, no fim das contas, não parece ser um lugar assim tão distante. Não que a nossa vida tenha sido fácil, longe disso. Sentimos na pele o que passa um povo esquecido, mas sabemos que nem um fardo é tão pesado que não se possa carregar. Quem sobrevive depois de passar por tanta dificuldade, aprende desde cedo que a honra é o nosso bem mais alinhoso. Ao longo do caminho, conheci muita gente que precisava apenas de uma oportunidade para andar com as próprias pernas e construir com dignidade a própria vida. Foi essa a ideia de um Brasil mais justo, que embalou nossos melhores e mais generosos sonhos. Um país sem fome, com escorna, casa e emprego para todos. Olho para trás e vejo o que poderíamos ter feito mais. Sempre é possível fazer mais. Mas as oportunidades que criamos num país tão desigual e injusto parecem ainda maiores nos dias difíceis de hoje. É difícil, mas de recuperar a autoestima. É possível, tu apagiar a emprego com cadeira fronteira latinada. É possível... Eu já fui preso uma vez. Minha vida foi toda revirada. Minha família foi perseguida e perdi minha eterna companheira. Eu não tenho medo do que está por vir. Enquanto me restar pelo menos um minuto de vida, esse minuto vai ser para lutar pela dignidade do nosso povo e defender a nossa morra. A honra do menino que cruzou o país para vencer a fome e se tornou engraxate. Do adolescente que se tornou um jovem operário. Do homem que se tornou pai. Ele entrou com todas as forças para representar o povo brasileiro. Nas tardes de incerteza da minha juventude, nunca imaginei ser possível. Mas foi. Me tornei presidente do povo brasileiro. Quem me condenou sem provas sabe que sou inocente e que governei com honestidade. Os que nos perseguem podem fazer o que quiserem, mas jamais poderão aprisionar os nossos forças. Um grande beijo com muito carinho do companheiro Lula.